Música Mudou para a boca do rio, a estrutura está maravilhosa Não, a estrutura está maravilhosa, a prefeitura está de parabéns Eu acho que Salvador vem se aperfeiçoando nesse réveillon Já está, a ocupação hoteleira está no limite Eu acho que isso é fantástico para a cidade E aqui nós estamos preparando já o local para receber o próximo centro de convenções que será aqui ao lado Então o local apropriado para os grandes eventos de Salvador Testando a infraestrutura Eu acho que o prefeito Assemineto vem dando uma aula de gestão Tanto no planejamento, quanto também no cuidado com a cidade, com as pessoas, com o turismo Eu acho que é por isso que ele foi reeleito com 74% dos votos Em relação a sua gestão, a frente da Câmara, super aprovada Falo pelos colegas, mas também os vereadores se aprovaram Oposição, situação, você conseguiu administrar Vários pensamentos diferentes Não, olha, eu acho que na verdade a Câmara, eu só sou a liderança E liderança não se exerce com o comando, se exerce com o diálogo, com a democracia Eu acho que nós conseguimos unir a Câmara, hoje nós temos uma Câmara mais unida E além disso, nós conseguimos reorganizar a Câmara administrativamente Os números são extremamente favoráveis Então eu acredito que está aí o nosso trabalho Acho que a sociedade aprova É uma das legislaturas que mais trabalhou na história, se não for a que mais trabalhou É uma das legislaturas que mais trabalhou na história, se não for a que mais trabalhou na história